Quero parabenizar o primeiro deputado Pedro Kemp pela propositura da audiência pública numa temática tão importante, cumprimentar todas as minhas colegas, posso dizer assim, da mesa e com todo carinho a ministra Cida Gonçalves, que eu tenho o privilégio, desde que eu entrei na Defensoria de Defesa da Mulher, de poder contar com a Cida ao nosso lado nessa luta na defesa dos direitos das mulheres. Quero dizer, doutora Elane, que a sua fala muito me contemplou, quando disse sobre políticas públicas eficazes, e eu até trouxe alguns dados da atuação da Defensoria Pública na defesa da mulher, mas eu tenho certeza já que tanto o município, quanto o Estado, quanto as mulheres que estão aqui sabem dessa nossa parceria, dessa nossa atuação. E aí, pensando que essa é uma audiência pública, eu queria chamar a atenção para algumas concretudes, para alguns apontamentos que a Defesa da Mulher, durante todos esses anos, me indicam, indicam as nossas colegas que atuam na Defesa da Mulher, como possibilidades de enfrentamento ao feminicídio. Como nós estamos em uma audiência pública, eu acho que isso é o que mais nos interessa. nós todas sabemos que o feminicídio, então, é um crime resultado do ódio ao feminino, é um crime em razão do sentimento de perda do controle, de perda da propriedade, do desprezo, do ódio. E sabemos também que na maioria, na grandiosíssima maioria das vezes, o feminicídio não é um isolado. Ele é um contínuo, ele é o resultado final de um contínuo de violências. E a Bruna, muito bem, trouxe aqui o exemplo dela, ela vivia a violência anteriormente. E quando a gente atua nos feminicídios, todas as vezes é dessa forma. Então, se há um contínuo de violências, se há um caminho até a tragédia final, nesse caminho, nós estamos ainda falhando. Ainda há conivência, tanto do Estado quanto da sociedade, para que o feminicídio aconteça. Então, isso eu acho que é a primeira ideia que a gente precisa ter em mente. Há uma falha. Essa violência ainda não é intolerável, tanto que ela ocorre. Se há esse caminho percorrido, o que fazer no meio desse caminho? Eu não tenho muito tempo, não é, deputado? Mas, assim, eu gostaria de trazer alguns aspectos que eu acho importantes nesse enfrentamento. É claro que a educação, é só a educação que vai promover a mudança sólida, permanente. A educação, a mudança de cultura, a não culpabilização da vítima. A gente entender que a raiz da violência contra a mulher é o machismo e não tem outra raiz. Não é bebida, não é droga, é o machismo que provoca essa violência contra a mulher. A gente precisa falar sobre feminismo, a importância do feminismo. A gente precisa discutir isso nas escolas. A Lei Maria da Penha diz que isso tem que ser discutido nas escolas. Só que a mudança da cultura é mais demorada. Então, eu acho que, concomitantemente a isso, que é o que vai solidificar mesmo essa mudança que a gente tanto busca, eu queria apontar três aspectos que, na defesa da mulher, a gente percebe tão importantes para que, no meio desse caminho, antes de chegar ao feminicídio, a gente consiga intervir, romper. Eu penso, e isso eu aprendi tanto com a ministra Cida, quanto com a Vânia Pazinato, dentre outras, que quando a gente diz para as mulheres denuncie, a gente deveria, na verdade, dizer busque ajuda. Porque, mais importante do que denunciar, e é claro que é importante denunciar, essa mulher precisa saber onde ela pode buscar ajuda. E aí eu destaco, como ponto fundamental no enfrentamento ao feminicídio, o centro de atendimento especializados. A gente precisa ampliar os centros de atendimento especializados para além das capitais. A gente precisa que os nossos municípios, que são 79, tenham esses centros de atendimento especializados. A Bruna é prova viva de que a recuperação, de que a superação, de que poder viver livre de uma vida de violência começa no centro de atendimento especializado. É ali que essa mulher vai conseguir se fortalecer de verdade, entender o processo que ela viveu, entender que ela foi uma vítima e ali se manter definitivamente longe do ciclo da violência, fora. Além, é claro, das políticas tão necessárias como moradia, educação, emprego. Porque se a gente não tem as políticas, para além da punição, não que a punição não seja importante, mas para além da punição, se eu não tenho moradia para essas mulheres, se eu não tenho emprego para essas mulheres, eu empurro essas mulheres de volta para o ciclo da violência. Então isso é muito importante. Queria também destacar... Tempo. Ah, desculpa, vou falar rapidamente. 30 segundos. 30 segundos. Destacar também a questão, ministra Cida, que eu sei que é uma luta sua também, junto do consórcio da Lei Maria da Penha, sobre a hibridez. A Lei Maria da Penha está há mais de 15 anos em vigência e até hoje nós não temos no nosso Estado, e quase em nenhum Estado, os juizados híbridos da violência doméstica. A lei determina que o mesmo juiz que decide sobre violência, sobre medidas protetivas, também decida sobre a guarda, sobre a partilha de bens, sobre o divórcio dessa mulher. Ao contrário disso, nós temos no nosso Estado o calvário percorrido pelas mulheres. Elas precisam distribuir pedidos em diversas varas do judiciário, e não conseguem. Nós temos exemplos de mulheres que estão há mais de três meses sem conseguir a decisão que traga o alimento provisório de seus filhos. Então isso também precisa ser resolvido. E por fim, já terminando, trazer visibilidade àqueles que ficam e que são vítimas indiretas do feminicídio. A gente precisa falar e lembrar dos filhos e das filhas das mulheres que foram vítimas. Com programas eficazes, como diz a doutora Elaine. Não só que trazem diretrizes, mas que tragam de verdade políticas públicas para os que ficam. Muito obrigada. A Defensoria é parceira, ministra Cidão. E principalmente, coloco como integrante da comissão do Condége, em nome de todas as defensoras do nosso país, disposta sempre a colaborar com o governo federal. Muito obrigada.